Câncer. Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você está mais sério e arrusteiro do que o normal. Seus laços de amizade o encorajam, portanto, não fique sozinho. Sua psique é revolucionária em todos os sentidos e o deixa exausto. Avance etapa por etapa e recarregue suas energias em uma atmosfera calma. Você pedirá desculpas a alguém e não se arrependerá. Se quiser fazer as coisas rápido demais, poderá causar problemas a si mesmo. O resultado não será grave, mas será que vai adiantar alguma coisa? Vá com calma e tome cuidado com o que come. Você recebe reconhecimento, fortalece e consolida seus laços. Você gastará muita energia, o que o deixará exausto, portanto, reserve um tempo para respirar. Você precisa disso para permanecer eficaz. Humor. Você está em algum lugar entre o sangue frio e o emocional. Isso desorientará as pessoas ao seu redor. A conclusão de um projeto animará. Faça um esforço concentrado para garantir que todas as chances estejam do seu lado. Não se deixe enganar. Você atrai patos extrovertidos que tentam se apoiar em você. Amor. Você pode achar que uma conversa com um amigo ou um estranho lhe traz muitos problemas. Você precisa tentar entender melhor suas emoções, pois isso refinará seu comportamento sentimental no futuro. Seu parceiro tem as necessidades dele ou dela. Não as ignore. Você tem muito a ganhar se colocar suas cartas na mesa e colaborar. Essa será uma discussão proveitosa que os aproximará ainda mais. A maneira como seu parceiro age revelará alguns aspectos incomuns da personalidade dele. Aprenda mais conversando em particular. Afaste seus medos. Dinheiro. Você se sentirá à vontade com a execução de suas obrigações financeiras. Se você trabalhar com calma, será mais eficiente. Ideias, projetos e obrigações. Tudo acontece ao mesmo tempo. Você não saberá o que fazer se estiver determinado a agir rápido demais. A sorte virá até você. Você se sentirá tentado a analisar sua situação de perto e faria bem em fazê-lo. Trabalhe. Sua cabeça está nas nuvens hoje. Não mergulhe em um trabalho árduo ou muito abrangente sem estar preparado. Será difícil para você ser uma figura central hoje. Trabalhe para concluir os projetos dos próximos meses. Seus colegas o impedirão de se concentrar hoje. Será preferível trabalhar sozinho. Tenha um bom dia câncer. Até amanhã.